Hoje entre nós já não há mais nada Não trilhamos juntos pela mesma estrada Hoje entre nós já não há mais nada Não trilhamos juntos pela mesma estrada Que pena quando eu olho o seu retrato Uma mulher tão bonita, dentro um coração ingrado Tão bela, igual pimenta madura Por fora tem a doçura, por dentro tem o maltrato Hoje entre nós já não há mais nada Não trilhamos juntos pela mesma estrada Hoje entre nós já não há mais nada Não trilhamos juntos pela mesma estrada É triste quando o amor se desfaz Tantas coisas tão bonitas que deixamos para trás Por exemplo, nosso lar e as crianças viverão só de lembranças Como nós não terão pós Hoje entre nós já não há mais nada Não trilhamos juntos pela mesma estrada Hoje entre nós já não há mais nada Não trilhamos juntos pela mesma estrada Não trilhamos juntos pela mesma estrada Não trilhamos juntos pela mesma estrada Hoje entre nós já não há mais nada Não trilhamos juntos pela mesma estrada Hoje entre nós já não há mais nada Não trilhamos juntos pela mesma estrada Hoje entre nós já não há mais nada